Olá! Vamos aos 10 minutos. Bem-vindos a mais um Books and Beers, mais um unboxing. Temos muitas cervejas. E temos poucos livros. E temos todo um livro. Um é melhor do que nenhum. E todo um livro vai atrair as pessoas a verem o vídeo. Portanto, em vez de termos 50 views, vamos ter 150 views. Porque temos um livro. Em vez de 50, temos 51. Mas pronto. Vocês devem estar curiosos qual é o livro, não é? Mas ainda não vão saber qual é. Não? Não. Vamos começar com as cervejas. Senão o pessoal desliga passado minuto. Ah, está bem. É truques. Está bem. Então, bora lá. Já vi caricas giras. Nos eventos que eu costumo ir lá para fora da Democine, eles às vezes fazem seminários de cerveja. Como estamos no confinamento, as pessoas não conseguem ir à party, mas o pessoal quer o seminário na mesma. Como é que eles acharam? Em vez de, estamos nós a distribuir a cerveja no local do seminário, podemos mandar uma caixa de cerveja às pessoas. Só tenho que pagar para isso. Então, eu mandei vir um horror de cervejas da Bélgica para aproveitar os portos, porque a caixa de 24 sai mais barato do que coisa. É tudo da Bélgica. Então, temos aqui um listário para as 6 cervejas da caixa do seminário. Aqui com o apontamento, a escrever quais é que são. Sim, exatamente. E mais um... As outras cervejas que eu mandei vir. Está aqui. Box of Felipe com E. Não sei porque é que as pessoas assumem que o meu nome é com E. Eu escrevo sempre com I. Eles não falaram comigo ao telefone. Só viram os meus e-mails. Nos e-mails está com I. Isto é para Portugal. Isto não é para Espanha. Não percebo porque é que o meu nome tem E. Portugal é uma península de Espanha. Eu não sabia dessas. Pronto, vamos às cervejas. Mais coisas. White Spirit Apocalypse With Beer. E Apocalypse With Beer. Isto é tudo craft beer shit da Bélgica. Tem tanta turbidez. Isto deve ter sido do 4.8% de álcool. Isto deve ter sido do estar a vida em viagem. Não, não é nada. É porque tu precisas de uma máscara. Isto é perfeitamente adequado para a Covid. Está fresquinha. Mais. Folha Doré. Acho que também faz parte da caixa da revista. Uau. É belga. Uns 6% de álcool. É o que é? Não consegui ver. É uma birre de Chapierre? E o que é uma birre de Chapierre? Que... É uma birre de Algar Tazanal. Já, não explica. Uma braceria. Não explica não. Uma braceria. Fé com pessoas. Temos de ver o seminário. Mas no seminário eu vou explicar. Isto é igual. Eu mandei vir não só para mim como para um amigo meu que papámos nos portos, não é? E alguém quer buscar as cervejas? Uma Atrium Brasseria Artesanal Socializada Atrium Portal Hopi Session 4.5% Mandei vir umas em algo também em Paquistina, são essas que eu estou aqui à procura Assumo que esta seja igual, pode também fazer parte da box Uma Messed Up Triple Uma Triplet Eu mostro para a moça 8.5% Que a moça tem um tridente, mesmo um tridente, a sério Eu diria que era uma forquilha É um tridente, não deixa de ser um tridente, porque tem 3 Mais da caixa, Bull Garden Uma Dubel Trippel Dubel Tarouet Trippel, 7.5% Também deve dar um belo de um estalo Eu se calhar em vez de beber no seminário vou bebendo ao longo dos dias e vou anotando O que é para depois no dia do seminário não ficar Não ficar completamente bêbado Não ficar incapaz de tomar conta do Afonso É uma Rose Saison Não encontro a porcentagem disso Não, mas eu já vi a senhora grávida que o lixo em cima E o que é que é uma Rose Saison? Perguntam vocês Vai descobrir no seminário Ele depois do seminário faz o update da Saison Deve ser um tipo de Saison, não sei de onde é que vem o valor rosa Deve ser certamente Frangueza Malte de Froman, Rublon, Episse Deve ser das especiarias Claro, toda a gente sabe que as especiarias são um pouco de rosa Pronto, acho que a parte da caixa está Livre Isto é o extra Isto é o extra Metade destas devem ser sem álcool Metade destas não devem ser sem álcool Ora bem, livro Hashtag ler os nossos Hashtag é uma senhora que eu sigo no Instagram E que vocês sabem que eu sigo Porque eu vou partilhando os trabalhos dela Que não são relacionados com livros Que são relacionados com a costura Estou a falar de Zélia Évora Que por acaso também tem os livros dela de tricô E de upcycling de roupa Pronto, não interessa E então ela chegou à conclusão O que é que é upcycling de roupa? É pegares em peças que já não usas E dares uma nova vida do género Pegares em umas calças de ganga E fazes um saco, uma sacola Eu já fiz isto Eu peguei nas calças de ganga Cortei-lhe as pernas E fiz uns calções É Eu sou um upcycler de roupa É a verdade É a verdade Continua Ainda eu não tinha cabelo comprido Já fazia upcycling de roupa Ganda maluco É para vocês verem há o tempo que isto Eu estou muito à frente Eu estou sempre à frente das cenas da Cristina Ganda maluco Ela lembra-se de uma cena nova Eu já fiz isso há 20 anos atrás Um é seis anos mais atrás do que eu Lá está Pelo menos dois anos à frente da Cristina Sempre ali a fatura Ai neles, continua, peço desculpa Pronto E então ela resolveu meter as poesias que ela foi escrevendo Durante os anos em formato do livro E fez uma coisa muito gira Porque é um formato pouco convencional Esta é a primeira edição do livro Limitada a 100 exemplares Eu tenho o 38 E cá está a Zélia Évora Como ela é costureira Tem pormenores de costura Não é isto São as etiquetas dela cozidas na capa Tem dedicatória também cozida E depois tem coisas muito giras Porque além de ou pequenas frases Ou mesmo alguns versos Tem sempre fotografia E ela tira fotografias fantásticas E pronto, tem frente e verso Mas não vos vou voltar a mostrar isto tudo Porque comprei o livro Que não é carto E que apoiam Alguém que merece Não só pelo trabalho que faz na costura Como aqui pelas poesias dela Chama-se Às vezes vale a pena sair do presente E é verdade Nomeadamente nos tempos em que correm E pronto Se não quiserem este Ela tem dois livros a sério Como ela lhe chama O de tricô e o de upcycling Mas ela já está a vender a 2ª edição Até está a oferecer os portes no Instagram Portanto é muito, muito giro Já estive a olhar o livro e até Eu não costumo gostar muito de poesia Disclaimer alert E este Achei interessante O feeling geral É que eu acho que a senhora sente-se um bocado presa Isto foi ao longo da Curioso que eu abri nesta Que tem uma corrente Ela foi escrevendo isto ao longo da vida dela Portanto... E as fotos dela é muito Partes de casa abandonada Ou close-ups de pele Ela gosta muito A intimidade E o descarte As coisas que foram lavadas com o tempo E tem um gatinho Para quem gosta Tem um gatinho Pronto, eu gosto muito do trabalho dela E as letras dos poemas Também parecem muito Reminecer sobre Sobre essas questões Pá, é interessante para falar disso Quem gosta de poesia Quem gosta de fotografia É uma coisa interessante A combinação está muito, muito gira Portanto, vamos ao resto das cervejas Voltando das cervejas Ver se a Cristina consegue ver alguma coisa disto Ramborinage 7% Não é para ti Uma dupla branca E no outro dia Foi para aí ontem Estava a ver uma cena Que era Dos melhores filmes que ninguém se lembra O Cobra O Cobra Tão mal, tão mal, tão mal Lembro-me o que existia Não me lembro nada do meu dia Eu gravei o VHS Porque o meu pai Era molequinho pelo Stallone E o Steven Seagal E o Charles Bronson O homem trabalha muito bem Dizia ele E esses não estão antes no Cobra Não, mas era os três filmes Que apareceu na televisão Quem é que gravava? Eu Pronto, em VHS Elfic Blanche É uma Blanche Pelos vistos Com 5.5% total Você tinha aí uma data de símbolos Girinhos Ah, é copo de balão Não deitar a garrafa Não beber em copo de imperial Usar um copo de balão Que giro Gosto Olha, temos um alce Sim, um alce Espera lá, tem-te o caboclo Estou fofinho Um alce Um alce De L'Egrellon Patati Patati De 8.2% de álcool É um alce Que é assim O alce É de 170 Um Louvre Double IPA Isto é uma que a senhora Grávida gostava muito De poder beber Mas é de 8% de álcool Portanto, isto também só vai A provar A cheirar A cheirar Vai provar Vou provar Vou provar Depois bemos um copo de água Para a hora da almoço Até sou uma louca e bebo-me inteira Um pico belo E é minha É minha É 0.3% de álcool É uma IPA Uau Olha Pornografia Já aqui Outra que também é para ti E E Cerveja para os amigos Ai, eu li de desarma Não Os amigos não são armas Tu ainda estás nessa Estou Estou Esta é uma plonda Estou se mostrando Ou vais falar da outra Estou fofinha a garrafa Gosto Gostas? Gosto Está aprovado? Cheira-me que gosto mais desta Mas gosto Eu sou o facto de terem cervejas sem álcool Já é a puta da loucura Esta também é para ti A mica-lera Porquê tem barulho e a gente Não, a gente passou na mica-lera Mas estava fechada Estava fechada ainda E íamos a caminho da Broodog Tecnicamente falando Íamos a caminho de uma cena qualquer de Auschwitz Não é Auschwitz? É do Mordor Limba Está tudo interligado Mas queria... Não está bem Mas pronto Foram uns comprimir os outros Está certo Mas não parece a ordem Gosto de tudo o que a mica-lera faz até agora Mostra lá o zoom da cena A mica-lera É o... Estas ilustrações são bastante representativas dos rótulos da mica-lera De quem? Dinamarquesa Da mica-lera Se não estou em erro Limbal series Problemas primitivas Acho que sim Dinamarquesa É dinamarquesa Olha With the Riesling juice Não sei o que é o Riesling Mas deve ser a grande cena De repente também não estou a ver o que é que é Riesling se alguém souber comentar aí nos comentários Eu podia googlar mas estamos a filmar com o meu telemóvel RC E álcool free Force majeure E uma triple Sem álcool Uma triple álcool free Isto dá-te a moca Sem moca 100% smock 0% álcool Uau Gosto Acho piada Force majeure Conseguiste a ser verdade E potencialmente Olha esta ganhou a medalha de bronze dos Belgium World Beer Awards Sunny Moon Hop juice 0.3% álcool também é para a Cristina Hop juice não é muito motivador Tem uma lua Tem uma lua Tem uma lua Tem uma lua Mas juice Enfim Ok Gosto Esta era a Pico Belo Esta deve ser a melhor Esta é a Pico Nova Também é sem álcool Também é sem álcool Que loucura Eu tenho uma grade de 6 Quase Ah que giro Brussels Beer Project Gostei Olha esta é decididamente para mim Is the bitter sister our dear bello Vitor 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 Se aquela era uma IPA Esta ainda vai ser mais Uau Acertei nas picos Please peel this off and recycle me Em Portugal não é preciso porque o plástico vai para o mesmo sítio do alumínio Mas podemos peel off só para separar na separação Que é para depois eu ser mais fácil Esta foi mesmo para mim É uma Atrium Mas qual é o nome dela? Caçadura Imperial Quad Stout Quad Stout 15% It's a pool party sugar Esta é daquelas que tens de ser bebida devagar Com bagar Com bagar Com bagar Este tem baita sugar Então tem 5 ou 6 Repá Se não contaste é porque não tens muito interesse na coisa Deve Primitive 018 E umas Clementine Sour Clementine Sour IPA Esta também deve ser 7.3% Não mas eu vou provar Como é que eu mandei vir uma Sour para mim? Não sei mas eu quero provar Não enganei-me Deve ter sido que estou a cá Eu continuo a dizer Se for a hora de almoço eu sou uma louca e bebo tudo Não bebes nada Estou em 4 ou 5 horas e isso vai Já está tudo Pronto Acabou Há vermos cerveja É sempre tão bom abrir Mas tu tens 6 Prontos Notas se gostas de cerveja artesanal Isto veio de onde? Da coisa que vocês devem estar a ver ao contrário Os bits da Bélgica Nós fizemos Box My Beer É o My Beer Box Também tu estavas a ver ao contrário My Beer Box da Bélgica Os portos são caros São simpáticos Isto no total ficou a 90 euros Todas as 24 cervejas Ih mas tem baita boa cerveja Se fizeres as contas até não fica muito caro Se comparares com o custo de uma Superbox Fica a 2 euros e pouco cada garrafa 90 a dividir por 24 Falhei aí as contas não falhei Eu acho que está mais perto dos 3 Mas isso sou eu Pois Exato Mas mesmo assim 3 euros Bom nem que se diz aí Quad 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 Se está ao tio Caneco Acabei de ver aqui que isto é Responsible Delivery CO2 Neutral Portanto eles de alguma forma compensam a pegada de carbono que é fixe Independente se ela existe O compensar é fazer ações que depois nivelem essa pegada de carbono Que é o que toda a gente devia fazer Nomeadamente plantar árvores Já sei Mais Diga o que é que acham Se gostaram se não gostaram se estão curiosos com algumas destas cervejas em particular Se gostaram do livro Se acham interessante Se gostam de poesia Se tem outras recomendações Quer de cervejas Quer de livros Essas coisas todas Não pare com o próximo episódio Porque nós Também não Tchau Não chego Tens de esticar o foto um bocadinho assim Tchau